Qual é o primeiro ponto para a gente poder definir se podemos fazer uma reversão de laqueadura ou não? Se vocês sabem, a laqueadura é a obstrução das trompas, vamos pensar que esse é nosso útero, que aqui são as trompas, e as trompas precisam ter conexão com o ovário. O óvulo entra pela trompa e o espermatozoide entra pelo útero. Quando ele entra pelo útero, se encontra na trompa com o óvulo e é aí onde acontece a fertilização natural. Quando nós vamos cortar a trompa, ou seja, aqui nós vamos cortar essa trompa, nós vamos ter uma dificuldade e isto não vai acontecer. Bom, doutor, mas como sabemos o primeiro ponto para saber se eu posso fazer uma reversão ou não? Tecnicamente, um dos pontos muito importantes para a gente tirar da cabeça podemos fazer ou não, seria fazer uma histerosalpingografia. E o que é a histerosalpingografia? Histerosalpingografia é aquele exame que fazemos, às vezes até no começo das tentativas, quando tem infertilidade. Esse exame, ele coloca um líquido dentro do útero, como se fosse um exame ginecológico, onde você coloca um pequeno cateter dentro do útero, aplica um líquido e esse líquido sai pelas trompas. Então, eu veria, tirando o raio-x, enquanto fazemos esse exame, você vai ver a imagem do útero, ou seja, a cavidade uterina, e vamos ver o líquido saindo pelas trompas. Bom, e quando eu tenho laqueadura, o que nós vamos ver dessas imagens? Será que eu vou ver o líquido saindo pelas trompas? Não. Na laqueadura, você não verá o líquido saindo. Mas nós vamos ter uma informação muito importante. Qual é essa informação? O fato do útero estar cheio de líquido, ou seja, a cavidade uterina ter sido completada por esse líquido que aparece no raio-x, e esse líquido chegar até alguma porção da trompa. Aí nós vamos detectar onde que a trompa foi obstruída, ou seja, onde que ela foi cortada, ou onde que foi feito aquele nó para laquear essa trompa. Então, o que acontece se a trompa tem um pedacinho aqui? Acontece que quando a gente faz a histerosalpingografia, se nós temos um pequeno pedaço, temos altas chances de poder conseguir uma recanalização. Por que altas chances? Porque se nós não temos esse pequeno pedacinho, já sabemos que provavelmente ou a trompa foi totalmente retirada, ou será muito difícil com um pedaço externo conseguir juntar ela com o útero? Novamente, histerosalpingografia, conseguimos ver o que se chamam cotos da trompa, os cotos proximais, porque estão próximos ao útero, nós temos melhores chances de poder fazer uma recanalização. Mas bom doutor, e o que acontece se eu não vejo esses que se chamam cotos proximais da trompa? Eu faço uma histerosalpingografia, eu não vejo isto, ou seja, o útero termina em cavidade unicamente, nós vamos ver só a cavidade do útero e não vemos esses cotos. Dessa maneira é muito, muito, muito difícil vocês conseguirem uma recanalização, porque provavelmente as trompas foram cortadas muito perto do útero e dessa maneira nós não teremos chances de recanalizar. Bom doutor, então eu estou perdida, eu fiz uma histerosalpingografia e eu não tive esses cotos, o que eu posso fazer? Será que eu nunca mais conseguiria engravidar? Você conseguiria engravidar, mas vai precisar da ajuda da fertilização in vitro.